Não nos podemos esquecer que a Bulgária, apesar de ser uma equipa que está abaixo de nós no ranking, nunca podemos subestimar os adversários e é importante que saibamos que estas equipas têm sempre uma motivação extra porque querem subir no ranking o mais depressa possível, portanto temos de ter muito cuidado. Nós estamos totalmente focadas em terminar este estágio com seis pontos, é o nosso principal objetivo, portanto estamos todas muito unidas e com essa ideia comum de conseguir esse objetivo final.